E aí, eu falo sobre isso ou não falo? Vai causar um efeito Streiser. Ó, tá vendo? Não tente ficar lendo isso aqui enquanto eu estiver explicando algo. Foca em mim e não aqui. Tá, vamos lá, começar esse vídeo logo. Olá, eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal. E no vídeo de hoje eu vou listar quatro aplicativos essenciais para você aumentar consideravelmente a segurança dos seus dados no seu smartphone. Então, vamos a eles. App número 1, Firewall de Rede. O Firewall de Rede é um aplicativo que permite que você bloqueie o acesso à rede, à internet, para outros aplicativos instalados no seu aparelho. Sejam eles instalados pelo próprio fabricante ou instalados por você mesmo. E sim, você já deve ter percebido que este app já foi recomendado lá na lista de aplicativos para privacidade. Porém, como eu cheguei a comentar, um app de Firewall também impedirá que aplicativos maliciosos façam requisições externas para servidores externos do atacante, impedindo então, ou pelo menos reduzindo drasticamente as chances deste atacante, controlar, ou seja, explorar remotamente o seu aparelho. Como neste caso aqui, por exemplo, se essas 300 mil vítimas aqui deste cyberataque tivesse um app de Firewall, a chance delas terem suas contas bancárias invadidas teria sido mínima. Porque o app simplesmente não seria capaz de se conectar ao servidor do hacker, impedindo então este ataque. Então, não é só uma ferramenta de privacidade, como também é uma ferramenta de segurança, de proteção de dados. Tanto a Play Store quanto a App Store da Apple estão recheadas de aplicativos maliciosos, disfarçados de aplicativos idôneos, apesar dos esforços dessas empresas em removê-los. Eu já expliquei em um vídeo como isso funciona, mas basicamente o aplicativo pinge ser um app idôneo para a Play Store ou para a App Store, só que ele começa a receber pequenas atualizações maliciosas. O atacante vai modificando o código do aplicativo, adicionando requisições estranhas para servidores de terceiros e permissões que não têm muito a ver com o propósito do aplicativo. Por exemplo, é um aplicativo de teclado que pede permissão para acessar a internet, baixar arquivos, acessar Bluetooth. Então, ele vai recebendo essas pequenas cargas de atualização até ele se transformar, sem levantar suspeita, tanto para o usuário quanto para o sistema. Inclusive, ele vai pedindo essas permissões. E o usuário leigo, infelizmente, começa a concedê-las até chegar a um ponto em que esse aplicativo, até então inicialmente idôneo, passa a ser um aplicativo malicioso. que foi instalado por você mesmo e através de uma fonte oficial. E o app de firewall te ajuda justamente a bloquear tais requisições para esses servidores estranhos. Então, está aí a função do firewall de rede de proteger a sua segurança, neste caso. E os apps de firewall que eu recomendo, mais uma vez, é o NetGuard para Android, você encontra na loja oficial, na Play Store, ou o Lockdown para você que utiliza iPhones, o iOS da Apple. Para isso, basta configurar todos os apps para serem bloqueados por padrão e liberar apenas os aplicativos essenciais ou aqueles que você confia, como a loja de aplicativos, navegador, chat, seu app de banco e por aí vai. Aplicativos confiáveis se conectarão à rede de forma automática. E aplicativos que você não conhece ou que não são confiáveis, você irá bloquear por padrão de se conectar à internet. Ou seja, apenas aplicativos confiáveis se conectarão à internet e todo o resto será bloqueado por padrão. Sim, ele mesmo, que também foi recomendado lá na lista de aplicativos para a privacidade. O gerenciador de permissões protegerá a sua privacidade e a sua segurança, porque ele impedirá que aplicativos acessem permissões perigosas, não apenas abusivas, que prejudicam a sua privacidade, mas que também são perigosas para a sua segurança. As informações que você armazena no seu smartphone, seus arquivos. E é um app que já vem pré-instalado no seu smartphone. Olha que beleza! É uma espécie de poder que o desenvolvedor do sistema entregou a você e, acho que você já deve ter ouvido falar, que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Todas as campanhas de malware para smartphone exploraram as permissões de acesso ao sistema, que, infelizmente, tem como elo mais fraco o próprio usuário. E o que você precisa fazer é ir até as configurações do seu aparelho e procurar por permissões ou gestor de permissões ou gerenciador de permissões. E aí, encontrou? Agora você vai, uma a uma, as permissões consideradas perigosas e para todo e qualquer aplicativo que você não conhece ou não confia, seja ele já pré-instalado pelo fabricante ou que você mesmo instalou, você vai restringir uma a uma. Até porque, caso você venha abrir este aplicativo e ele pedir essa permissão, você vai poder avaliar se ela é condizente com o que o app oferece a você, com os recursos que o aplicativo te oferece. Ora, app de teclado que pede acesso à sua câmera, aos seus contatos, fotos, não faz o menor sentido. Então vá lá e restrinja tais permissões que não fazem o menor sentido. Qualquer aplicativo que não é um gerenciador de pastas e arquivos que solicita acesso a ler todos os arquivos e pastas, certamente é um aplicativo mal intencionado, acho que não vale a pena você confiar nele, confiar essa permissão a ele, uma permissão tão perigosa, então restrinja também. E assim vai para cada permissão perigosa e para cada aplicativo. Se você fizer um bom trabalho de restringir essas permissões no seu smartphone, permissões de acesso e permissões de acesso à rede, utilizando o aplicativo de Firewall, você estará muito, mas muito mais seguro do que a maioria dos usuários. Agora o app de número 3, gerenciador de senhas. Até o momento, as senhas são a forma mais segura de se proteger contas, seja online ou offline. Mas a forma como todos fazem a massa de usuários é deixar nas mãos das Big Techs, da Google, no caso do Android, ou da Apple, no caso do iPhone, a responsabilidade por gerar senhas fortes e seguras e armazená-las com segurança, nos servidores delas, é claro. E o que teria de errado nisso, afinal? Bem, cabe aqui uma reflexão, né? Será que você não está delegando poder demais a uma única empresa? Ou seja, aquilo que dá acesso a várias de suas contas, onde você armazena dados valiosos, dados privados, dados importantes, informações valiosas, e que, portanto, é visado frequentemente por cybercriminosos, por hackers? Visto isso, não seria melhor você colocar seus ovos, entre aspas, em cestas diferentes? Ou seja, usar alternativas mais seguras só pelo simples fato de não serem alternativas, de não serem soluções de Big Techs? E outro motivo para que as soluções das Big Techs não sejam tão seguras assim é pelo simples fato de que elas sempre darão preferência à conveniência em detrimento da sua segurança. O que isso significa? Que eles vão preferir amolecer recursos de segurança para oferecer mais conveniência, porque mais segurança geralmente envolve mais desconforto. E para que os usuários não abandonem a plataforma deles para o concorrente, eles visam equilibrar, digamos, conveniência, ou seja, facilidade em utilizar aquele recurso, aquela ferramenta, aquele aplicativo, do que prezar por recursos robustos de segurança, porque geralmente, infelizmente, envolve um pouquinho de desconforto para com o usuário. Segurança extraordinária requer cuidados extraordinários, fora do comum. Não tem jeito. Se você quer mais segurança, terá que realizar mais etapas de validação, executar um ou dois passos adicionais. Resumindo, você terá que escolher entre ter mais segurança e ter mais conveniência. escolher abrir mão de conforto para ter mais segurança. Infelizmente, essa barganha precisa ser feita. E os dois gerenciadores de senha alternativos que priorizam a sua segurança e não a sua conveniência, já que as soluções das Big Techs já fazem isso por padrão, então eles vão por um outro caminho, que é oferecer mais recursos de segurança a você para garantir que as suas senhas sejam armazenadas e geradas com segurança localmente no seu dispositivo ou de forma mais segura em um servidor externo. Estou falando do KeyPass GX para você que quer armazenar senhas de forma mais segura localmente no seu smartphone, porém, para você que tem iPhone, você pode usar uma alternativa de código aberto também, baseada na tecnologia do KeyPass, que é o KeyPassion. E, no caso do Bitward, você encontra em ambas as plataformas, seja no Android, lá na Play Store, ou no iOS, lá na App Store. E, finalmente, aplicativo de número 4, dois aplicativos, na verdade, gerenciador de arquivos e pastas e pasta segura. Já percebeu que os aplicativos mais importantes, essenciais, são gerenciadores? Ou seja, agrupam uma grande quantidade de informações em um único app, em um único lugar? E o gestor de arquivos, seguro de verdade? Ele precisa ser de código aberto, solicitar apenas permissões essenciais para o funcionamento do aplicativo, que é basicamente acessar pastas e arquivos, nada de acessar a internet, nada de acessar câmera, nada de acessar o Bluetooth, nada disso, apenas permissões essenciais para o funcionamento do aplicativo. Critérios esses que, certamente, o aplicativo que vem pré-instalado no seu aparelho, o gestor de arquivos padrão do seu smartphone, simplesmente não atende. Infelizmente, isso é um padrão. Pelo simples fato de que o fabricante está mais interessado em oferecer mais conveniência, coletar mais dados, em vez de oferecer, única e exclusivamente, mais recursos e mais segurança. E para você que usa Android, eu recomendo aqui o gestor de arquivos do projeto POSFI, como eu já havia recomendado em alguns vídeos anteriores. E, para você que usa iPhone, infelizmente, eu não tenho nenhuma recomendação, porque eu só recomendo aquilo que eu já testei, que eu já validei e que eu utilizo no dia a dia. Portanto, lamento aí para você que tem um aparelho da maçãzinha. Esse gestor de arquivos do projeto POSFI, ele é código aberto, tem permissões essenciais, essenciais. Basta você olhar aqui, por exemplo, na FDroid, essas são as permissões que ele solicita a você. Obviamente que não se conecta à internet. E, enfim, vem com todo aquele combo de coisas boas, de aplicativos de código aberto, focados e centrados na privacidade e na segurança do usuário. E não na conveniência ou design bonitinho. Ele tem um recurso de proteção de pastas, utilizando ali uma senha. você pode proteger pastas, ocultá-las, pode proteger o app como um todo, mas tem um porém. Esse recurso, que eu acabei de mencionar, de proteção de arquivos e pastas, ele só é efetivo contra pessoas leigas ou com pouco conhecimento em tecnologia. Porque basta instalar um outro aplicativo de gerenciamento de arquivos e pronto. O atacante conseguirá ter acesso da mesma forma aos seus arquivos e pastas. infelizmente. Agora, se você quer uma proteção mais robusta para os seus arquivos e pastas, você pode usar o recurso de pasta segura. Ele é oferecido por alguns fabricantes, como por exemplo, a Samsung, tem lá esse famoso recurso de pasta segura, sabendo de todos os problemas de privacidade, geralmente envolvendo aplicativos de BigTex pré-instalados no seu aparelho. Ou você pode usar o DroidFS, que é mais uma vez, uma alternativa de código aberto que não está associada a uma BigTex focada, centrada na privacidade do usuário e ele tem o recurso de criar volumes criptografados dentro do seu smartphone. Ou seja, pastas dedicadas que uma vez criptografadas não é possível acessar fora do aplicativo. Uma vez que você criptografa pelo aplicativo, só é possível descriptografá-lo através desse mesmo aplicativo. E é isso que o DroidFS faz, similar ao recurso de pasta segura que alguns fabricantes oferecem. Então essa foi a lista com quatro aplicativos essenciais para aumentar consideravelmente a sua segurança, a segurança dos seus dados no seu smartphone. No entanto, você precisa saber como eles funcionam e como utilizá-los dentro de uma estratégia correta de proteção de dados. E claro, eu deixei de fora aqui alguns aplicativos. Tem vários aplicativos específicos que fazem parte de um pacote de apps voltados para a segurança como o navegador e os seus recursos, como configurar o navegador de forma mais segura e privada, mensageiros, aplicativos de teclado focados na segurança, enfim. Deixe aqui nos comentários qual desses aplicativos você quer um vídeo dedicado aqui no canal. E se você gostou dessas recomendações que eu trouxe aqui neste vídeo, deixe aqui seu like para eu saber disso. Não gostou? Deixe o dislike, mas não dá para ver mais, né? Então, deixe nos comentários também se você não gostou ou qual aplicativo que faltou aqui nessa lista na sua opinião. Qual aplicativo que você gostaria de ter visto aqui mas acabei não trazendo? Deixe aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo aqui para que outras pessoas descubram como melhorar a sua segurança no seu smartphone, em especial no Android. E não vá embora antes de se inscrever aqui no canal. Se inscreva para você continuar recebendo conteúdos como esses toda semana. Pelo menos um vídeo na semana. De vez em quando sai dois aí. Estou pensando até aumentar para três. Vamos ver. Vai depender da motivação que você vai me dar aqui embaixo. Bom, e para você que chegou até aqui eu vou deixar mais dois vídeos sobre Android. Neste aqui eu revelo cinco apps indispensáveis para a privacidade do seu Android e neste outro aqui para você que sentiu falta aqui de um aplicativo de antivírus nessa lista. Anderson, você não recomendou antivírus? Bom, lá eu explico um dos principais motivos. Então, é só ir lá e conferir.